O Dia Nacional do Voluntariado foi criado há 35 anos e para fazer a ponte entre quem quer fazer o bem e quem precisa, o governo federal criou o programa Pátria Voluntária, que lançou uma nova campanha, A Padrinha e um Futuro. Para marcar a data, o presidente Jair Bolsonaro e a primeira dama e presidente do conselho do programa Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro, participaram de uma solenidade com voluntários no Palácio do Planalto. O programa foi criado pelo governo para incentivar a prática do voluntariado no país. Esse difícil momento de pandemia revelou a resiliência dos voluntários e o que são capazes de realizar. Estamos convencidos de que a união entre governo, empresários e sociedade civil em geral é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa. Durante a pandemia, o Pátria Voluntária garantiu segurança alimentar para famílias da Ilha do Marajó, no Pará, onde estão registrados os menores índices de desenvolvimento humano do país. Onde não só levou alimento, mas levou uma esperança de um futuro melhor, os ribeirinhos. Durante a cerimônia, foi lançada a campanha A Padrinha e um Futuro, para arrecadar doações que serão destinadas a instituições sem fins lucrativos que trabalham com crianças e adolescentes. A intenção é garantir atenção educacional, atendimento de saúde e participação em atividades esportivas e de lazer. Nosso objetivo é impactar o futuro de 8 mil crianças e adolescentes atendidos nas instituições sem fins lucrativos. A sua ajuda é fundamental para que eles possam seguir brincando, aprendendo e sorrindo.